Música 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 Continuando o parque-vídeo, a mudança é o door, é a sua última chamada, para o final, é o door. ...utilização de máscaras para a gente toda viagem, como medida de permissão. Tem algumas instruções para dizer com vocês antes de iniciar o embate. ... ... ... ... ... ... . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.